Significa se conectar ao que é o futuro e ao mesmo tempo o presente comunicacional que nós temos hoje. A sociedade hoje é cada vez mais uma sociedade em rede. E quando o Paraty consegue realizar um evento como esse, é a maior demonstração disso. Paraty é uma cidade tradicional, uma cidade seiscentista, é uma cidade que traz a preservação da nossa história. E por isso mesmo, ela é um grande exemplo do que pode ser a digitalização de uma cidade histórica. Quer dizer, eu acho que esse é um primeiro evento, mal começamos a explorar as possibilidades. As pessoas gostam muito de Paraty pela sua história, pelo seu charme, pela sua elegância, pela preservação, pelo patrimônio. Mas Paraty já conseguiu trazer vários eventos para cá, não só o da cachaça, mas também o de literatura. E agora ela está se conectando com todo mundo, se conectando com o ciberespaço. E trazendo para cá o que tem de mais moderno, de mais avançado de tecnologias. E isso vai gerar uma sinergia grande, várias ideias vão surgir de como você pode fazer com que essa cidade melhore suas condições de vida, de lazer, de entretenimento e até mesmo de atendimento dos turistas, a partir dessas tecnologias da informação e da comunicação. Então eu acho que a tendência é cada vez mais você ligar o histórico tradicional com o pós-moderno, com o ciberespaço. E fazer essa integração que é fundamental em todo o mundo. Mas o Brasil está dando mostras que ele pode ser algo muito diferente, muito avançado.